Ai, 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 sai, sai, saiam fora, saiam, 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 ai, sai, 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 toma, saiam pra lá, que criaturas são essas, ai, saiam, saiam, ai, vamos lá, vamos lá, anda, 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 vamos lá, ai, toma, saiam fora, saiam fora, ai, caramba, saiam, ai, ai, não me deixam correr, saiam, saiam pra lá, saiam seus bichos feios, eles, ai, parecem um tipo de, Capra o suco mutante Pronto Os outros dois Foram destruídos Mas esse daqui ficou Parece algum tipo de capra o suco mutante Com sei lá Uma centopeia grudada nas costas Não sei bem Mas já estou vendo que não é bom ficar nesse território Eu já cresci um pouco E até agora bem Tudo indica que foram meus pais mesmo Que foram abatidos por aquela hidra malvada É Falando da coisa ruim Ali está Deve ter sido essas centopeias Que estão infectando as criaturas Ali passou uma E aqueles capra o suco estavam com centopeias grudadas nas costas Essas centopeias devem ser um tipo de parasita Que gruda nas costas das criaturas E bem E controla o corpo delas Chega daquela Será que ela vai Estão querendo atacar? Acho que não Mas se ela não me ataca Eu vou acabar com ela Que eu não vou deixar alguma outra criaturinha ser Controlada por essa criatura não Vem cá Vem Toma Eita Ela é forte Toma Ai 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 Vem 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 E toma Ae garoto Ela é forte Mas Bem Não é tão forte quanto a minha mordida mais potente Acho que quando ela infecta As criaturas Depende do nível de força da criatura Para Se tornar forte como aqueles cabros sucos Agora eu vou dar o fora daqui E vou procurar alguma coisinha pra Eu não sei Não sei se eu procuro alguma coisinha pra me alimentar Ou procuro Tentar fazer amizades Não é essas coisas Esse mundo está muito perigoso Eu não quero ficar de bobeira Eu vou procurar outros dinossucos Para que eu possa Fazer amizade Tem um amargassauro ali Esses caras são conhecidos por serem Um pouco mal humorados Eu não vou tentar passar Eita, já morreu gente aqui Nessa lava Pra que eu passe na água Eu acho que aqui na água não vai estar quente Tem esses criaturas aqui Se bem que tem alguém que está se machucando Bastante Eita, já era esses dois aqui Viraram churrasco Tá meio quente ainda Mas por cá dá pra passar Bem prontinho Vamos lá Não quero encrenca não Senhor Amarga Senhor Amarga Não, 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 não Sai fora, sai fora Esse cara é mal humorado mesmo Sai fora, sai Não, sai Sai pra lá, cara Sai Sai Ai, eu tô te falando Eu sou pequeno Mas eu não sou Eita Errou o chifre Ai, ai Mas deu dano em área Vamos lá, vamos lá Vai fora Seu Amarga Eu não quero briga com você não Sai fora Ai, ai Eita, chifre de fogo Ai Ai, ai, ai Sai, 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 sai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, caramba Sai fora Senhor Amarga Eu, hein Que cara Mal humorado Ele ainda tá vindo Atrás de mim, né Mas aqui no fundo Eu quero ver você me pegar Aqui no fundo Eu sou o rei Apesar de eu não ser muito grande Pra ser um rei Olha lá Desistiu Falei Aqui na água Sou eu que mando, rapaz Bora Sai ali É, deixa ele pra lá Sai pra cá Sai pra cá E agora eu vou procurar outros Outros Teinosucos Pra fazer amizade É assim Eu estando próximo de outros Da minha espécie Fica mais Mais fácil de se defender Se tivesse com outros Deinosucos Agora talvez Esse Amarga Sauron não tinha Não tinha nos atacado Ou seria Derrotado com mais facilidade Agora Vou ter que Continuar A pé Continuar andando aqui Sem Sem continuar Sem ser nadando Eu acho que nadando Eu sou um pouco mais rápido Mas Enfim Ah não Mas ali na frente Dá pra continuar nadando Tem um lago bem grande Eita Eita Tá tendo briga ali Tá Que que é isso Eita Parece Ué Parece ser um Um reptiliano Assim como eu Agora Crocodilo de água salgada É Não sei se ele vai querer Muito papo comigo não Deixa eu Deixa eu conversar com ele Ele Já deve estar adulto Provavelmente pelo tamanho Mas Ele ainda é menor que eu Eu sou um Deinosucos Eu cresço mais do que ele Então Eu acho que ele não vai querer Encrenca comigo assim não Olá Olá senhor Senhor crocodilo Senhor crocodilo de Água salgada É Prazer Eu posso ficar aqui Nesse território com você Eu perdi meus pais Quando eu era muito jovem Antes mesmo de nascer Eu ainda estava no meu ovo E bem Só ouvia confusão E quando eu nasci Eu não os encontrei E eu vivo sozinho Desde então Mas eu queria viver com outros Outros da minha espécie Outros reptilianos Assim você pode não ser um Deinosucos Mas você também é um Um tipo de crocodilo Eu sou um tipo de crocodilo Bem A gente poderia Fazer uma sociedade Viver junto aqui nesse território E Bem Você entendeu Não Eu não quero você aqui Vai embora Eu não gosto de companhia Se eu quisesse companhia Eu estaria com outros da minha espécie Não vê que estou sozinho Porque eu quero ficar sozinho Agora assuma daqui O que é isso Pra que é isso Olha A gente pode ser amigo Eu posso te ajudar E Bem É assim que a gente poderia Viver tranquilamente aqui Formar uma 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 sociedade Não seria nada mal Vamos lá Por favor Não Saia daqui Saia da minha água Saia do meu lado Saia daqui agora Eu não quero você aqui E não quero ninguém aqui Não quero companhia Suma da minha vista agora Ah Que cara mal humorado Eu hein Já vi que Não vai ser muito fácil Arrumar companhia não Ai Opa Opa Vamos lá Eu vou ter que tentar procurar Com outros Iguais mesmo a minha Outros Deinosucos mesmo Não vai ser Não vai adiantar ser Ter só um Um tipo de crocodiliano Eita Ali na frente tem um Mas eu acho que não é um Deinosucos não É um É um outro crocodilo Deixa eu Chegar mais próximo Para ver Olha lá está Não na verdade Ele é um Deinosucos sim Só que ele é Diferente de mim Ele é um Deinosucos Do focinho Do focinho Comprido Hum Deve ser que ele se adaptou Para viver nessa região aqui Eita Ataque de tubarão Olha Essa criatura também parece Não é uma boa Para procurar Entrenca com ele não Ele está caçando Ele está tentando pegar Aquele piteiro Por favor Eu não quero confusão Tá amigo Não quero confusão Não precisa brigar comigo Eu vou sair da frente Ai 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 Pronto Pronto Prontinho Ai 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 Sai fora Sai fora Essa criatura parece ser bem forte Eu Eu acho que ele conseguiu pegar Aquele piteiro Que ele estava Que ele estava caçando Olá Senhor Deinosucos Eu não vou me meter na briga dos outros Não Deixa Deixa eles ai Oi senhor Senhor Deinosucos Prazer Eu sou um Deinosucos também Só que eu sou um Deinosucos do focinho Do focinho redondo Será que a gente pode Ter amigos Será que eu posso Viver por aqui Ah eu não me incomodo não Meu chapa Se você quiser ficar por ai Você fica Eu estou um pouco ocupado agora Procurando uns manchinhos Que os bichos começam a brigar aqui Ai Eu tenho que aproveitar Tem umas carcaçazinhas aqui a toa Então Se você quiser ficar por ai É problema seu Eu não tenho nada a ver com isso Ah Tá bom Ele falou também E já se mandou Olha Eita Ele está brigando com o tubarão Ele está brigando com o tubarão Vamos lá Vamos lá Eu vou ajudar ele Anda Vem cá Eita Ai 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 Eu tenho que tomar cuidado Ai 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 Pra não morder ele Eu não estou vendo nada Aqui Eita Nós Ele já era E o tubarão Ah Eu vou vingar você amigo Eu vou vingar você Vou pegar esse tubarão Vem cá tubarão Vem cá tubarão Vem cá tubarão Vou pegar você Você vai Vai se arrepender de você E atacar O meu amigo Aí ó Pagou Agora ele pagou Agora ele já era Caramba Quando eu achei outro da Bem Era meio que era da minha espécie Por mais que seja Hum Digamos que era um primo Ele é um Dinosucos de focinho alongado E eu sou do focinho curto Ah Esse era um Dinosucos E agora Meu amigo já era Ele Não vou dizer que ele virou Loxinho de tubarão Porque o tubarão também Não comeu ele Mas enfim Ah Caramba Vou ter que continuar Pagando por ai Eu não vou ficar aqui nesse território Sozinho não Eu queria ficar na companhia De outro Dinosucos Mas Sozinho por sozinho Eu ficava É Lá onde eu tava Não dava pra ficar Porque tinha aqueles Taprosucos Infectados lá Pelas 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 etopeias Né Então Enfim O que importa é que Eu vou procurar Outro Outro lugar Com Dinosucos Pra que eu possa Te ver próximo a ele Já que eu tô aqui Nessa praia Eu já encontrei Dois reptilianos Né Um Dinosucos E um Crocodilo de água salgada Bem Eu vou continuar Nessa área aqui Que mais pra frente Devem encontrar Algum Algum outro Algum outro Reptiliano Né Algum outro Dinosucos Ou O que Pra lá Senhor Raptor Sai pra lá É Eu não 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 estou adulto ainda Mas já cresci bastante Em comparação Com o que eu era Eu Agora Já não Não tenho que temer Mais A Pequenas criaturas Como essa Um desse antes Era do meu tamanho total Agora Ele cabe na minha boca Então A maioria das criaturas Parou de Eita Olha só Tem um outro Outro tipo de Crocodiliano Ali na frente Hum Eu vou me aproximar Pra Pra ver Mas ele é diferente Parecia um pouco Um Dinosucos Mas Eu não sei Pelo menos Os Os ataques Que estavam Tendo Diminuíram Não tem nada Assim Perigoso Rondando por aqui Os tubarões Que me estavam Atacando Eu acho Que era só Naquele Naquele ponto Lá Da Pra lá Rapaz Aquele ponto Lá Da praia Olá Olá senhor É Eu nem sei Como é que eu chamo ele Olá senhor Crocodilo É Olá Muito prazer Querer saber Se você já tem companhia Se você não quer Fazer amizade comigo Eu estou Um pouco sozinho Eita Eita Desculpa Invadir seu espaço É Eu estou um pouco Sozinho Que eu perdi meus pais Quando eu era mais Mais jovem Eu queria saber Se eu posso viver Aqui nesse território Com você Na verdade eu queria saber Que tipo de crocodilo Você é Ah eu sou O crocodilo do Nilo Eu sou um tipo De crocodilo De água Água salgada E Bem Que sofreu alguns Alguns processos De evoluções E ganhei essas características Na cabeça Essa característica Meio coroada Ah sim Entendi Eu queria saber Se eu posso ficar Por aqui senhor Nilo É Você Se incomoda Se eu ficar Vivendo aqui Nesse território Um pouco com você É porque eu ainda Não estou adulto Sabe Eu não queria ficar Sozinho Eu encontrei outro Outro Procodiliano Ali atrás Um Dei nos sucos Do focinho alongado Mas Bem Os tubarões Estavam se atacando Ele foi lutar Com o tubarão E aí Acabou que ele Foi passado Ele Não sobreviveu Não sobreviveu Não virou Lachio de tubarão Mas também Não sobreviveu Ih rapaz É mesmo O Zezinho Foi de base É Esse mundo está perigoso O negócio está difícil Mas você pode ficar por aí sim Se você quiser ficar por aí Pode ficar Eu gosto de ficar aqui Um pouco mais na água Mas se você quiser ficar Por aí na praia Ou aqui perto Pode ficar Eu não me incomodo não Não sou muito fã de companhia Mas Não me incomodo De você ficar por aqui não Afinal você ainda é um filhote Mas quando você tiver grande Você promete que não vai tomar Meu território Não é? Não, não, não De forma alguma Eu não quero tomar seu território Eu Eu quero companhia Pra não ficar aqui sozinho Mas Depois eu Se tiver maior Eu vou partir Pode ter certeza disso E obrigado Por me acolher Agora já dá pra Descansar um pouco Já tem um Um crocodiliano assim como eu Aqui próximo E agora eu vou poder Descansar por aqui E esperar meu crescimento Quando eu ficar maior Eu vou ir atrás Daquele Daquela Hidra Que acabou Tirando a vida dos meus pais Pode ter certeza Você vai pagar Você vai pagar Dona Hidra E aí Você vai pagar